Vem comigo, olha só, equipes do batalhão de terminal apreenderam 130 facas, facões, tesouras e estiletes nos terminais e também nos ônibus aqui na nossa capital. Eu vou voltar com a Mônica Novaes, que a Mônica vai trazer detalhes então dessa grande operação. Mônica? É Fred, toda sorte aí de facas, facões, objetos cortantes e tudo isso a gente sabe que acabava sendo usado para a prática de crimes, até homicídios. Essa apreensão aí foi ao longo de 15 dias, um trabalho intenso do batalhão de terminal e ao longo das plataformas, pontos de ônibus e terminais aqui do eixo Anhanguera, Praça da Bíblia, aqui nós estamos no terminal da Praça A, terminal do Dergo, então assim, um trabalho para retirar aí o potencial criminoso de moradores de rua, de usuários de droga e não só dentro dos terminais, mas sobretudo nas imediações. Eu vou conversar agora com o Tenente Serafim, que vai passar mais informações. Tenente, já é um trabalho de rotina e é tanta coisa que vocês encontram que tem que fazer de tempos em tempos, reúne tudo, já está tudo no depósito. Sim, o batalhão de terminal, ele vem fazendo um trabalho mais específico para os usuários do transporte e graças a essas parcerias, nós temos muitas informações de indivíduos em atitude suspeita dentro dos ônibus, das mediações, frequentadores dos terminais e essas pessoas, elas nos são passadas muitas vezes em tempo real no grupo de WhatsApp, que chama-se BRT Seguro e a gente consegue fazer a abordagem dessas pessoas. O que eles dizem no momento da abordagem? Uma pessoa que é encontrada ali com um facão, com um objeto cortante? Muitas vezes são indivíduos já criminosos, né? Esse pessoal, ele sempre vai contar aquela mesma história, que utiliza por alguma coisa, para se proteger, porque tem muitas avenças, né? Mas assim, o trabalho essencial é de fazer, tirar essas armas de circulação, né? O indivíduo não pode estar aportando essa arma aí, porque ele vai cometer lesões corporais, roubo, estupro, disputa por drogas, pontos de estacionamento, no caso de flunelinhas, né? Então é todo um trabalho que o batalhão de terminal vem cobrindo, não só dentro dos terminais, mas também nas mediações, que é onde as pessoas vêm, né? Para pegar o 11 de madrugada, desde as 5 horas da manhã, que nós estamos fazendo esse trabalho de abordagem para coibir crimes. E a gente vê que são locais de grande aglomeração, agora a gente ainda está num movimento de pico aqui, no terminal da Praça A, e é o momento que eles se aproveitam, né? Dessa fragilidade aí do passageiro, do usuário de ônibus. Exatamente. Os pontos mais críticos, né? Se for fazer uns estudos, é nas mediações do terminal do Dergo, no terminal Praça A também, no terminal Praça da Bíblia, e também nas proximidades, né? Da Avenida Anhanguera, ali nas vicinais, que é um... O batalhão de terminal também vem cobrindo essas regiões, ajudando o policiamento a ser autorizado. Muita coisa para 15 dias, né, Tenei? É, na verdade, esses números aí, eles já mudaram um pouco, né? Só na data de hoje, já tem cerca de 8 apreensões, né? TCOs, né? São lavrados o TCO para esses indivíduos, tem que comparecer em juízo, né? Então já foram mais 8 nesses números nossos que têm apresentado aí. É um trabalho incansável e que tem continuidade sempre. É um trabalho contínuo, né? Não diria incansável, né? É um trabalho contínuo aqui do batalhão de terminal, assim como de toda a polícia militar, através do comando do policiamento capital, que vem divulgando para nós estarmos combatendo, né, esse tipo de crime que acaba ameaçando as pessoas de bem, né, que vem usar o transporte do comércio em geral. Outro dia, Fred, a gente até noticiou aqui, eu estava conversando sobre isso com o Tenente Serafim, aquela imagem que flagrou, né, um passageiro sendo agredido aí com faca, foi violentamente atacado, ficou muito machucado, por um desses bandidos que já estava ali de olho nele, sabia que ele tinha uma certa quantia em dinheiro, e usando essas armas brancas, então, fez essa vítima. É justamente essa a intenção, né, desarmar esses criminosos. Sim, desarmar e combater qualquer delito, né? Esse fato que você está narrando foi realmente uma prisão feita pelo batalhão de terminal, após cerca de duas horas, né, o indivíduo realmente cometeu agressão com o cidadão, levou o dinheiro, agrediu eles severamente, e graças às informações também, né, do pessoal da Rede Mobi, dos usuários do transporte, o pessoal que trabalha, né, nós temos um contato via grupos de WhatsApp, em tempo real, são muitas coisas passadas pela gente. Muito obrigada, então, pelas informações, agradeço aqui a equipe, né, do batalhão de terminal, Tenente Serafim, volto com você, Fred. Mônica, muito obrigado, agradeço ao Tenente Serafim, parabenizei toda a equipe de batalhão de terminal pelo excelente trabalho, levando segurança e tranquilidade para usuários de transporte público aqui na nossa capital. A Mônica volta daqui a pouco conosco, aqui dentro da programação.